Salve, salve galera! Meu nome é Julio. Oh, meu nome é Julio. Eu sou um piloto aqui no Brasil. E aqui é meu amigo, David. Oi, David. Diga aos seus amigos o que você está fazendo aqui no Brasil. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou pular em qualquer forma. Quem você trouxe aqui? Ela trouxe aqui. Ela trouxe aqui. Sim, é minha culpa. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos fazer um treinamento aqui. Vamos lá! Você está pronto? Eu estou. Você tem um pular pad? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Gostou agora? Tchau, tchau! Eu ainda estou vivo! Obrigado, Julio! Talvez você veja a próxima vez! Obrigado! Você faz isso de novo? Sim, por isso não. Primeiro é difícil. Eu espero que você encontrei aqui, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando. É maravilhoso! E eu pularia de novo, Carol! Eu não sei como é que eu fui parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás, me sentindo com foto e é muito... muita adrenalina pra mim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!